Fala pessoal, André aqui, beleza? E uma crise se aproxima no mercado, cara, e o que está acontecendo, né, cara? Meu Deus, André, o que a gente faz? A gente compra Bitcoin, a gente compra ouro, a gente compra Magazine Luiza, o que fazer nessa crise? O que você vai fazer, eu não faço ideia, mas eu quero contar uma história pra vocês, que todas as crises acontecem exatamente o mesmo movimento, todas as crises do mundo. Vocês estão vendo que diversas bolsas americanas, a bolsa americana principalmente está caindo bastante, né? Diversas, o Warren Buffett vendeu lá boa parte dos papéis que ele tinha da Apple, a Nvidia caiu acho que 7% ou 8%, uma empresa que vale... Cara, 7% ou 8% parece pouco, ainda mais você que é um orangotango com sanguíneo que não entende porcentagem, você deve achar que é pouco, né? Mas eu vou mostrar pra vocês quanto que a Nvidia vale. A Nvidia vale mais de um... opa, peraí, um trilhão de reais, você tá maluco? Um trilhão de reais é três peido, né, cara? A Nvidia vale mais de um trilhão. É assim? Mil, milhão, bilhão, trilhão. Até botar casas decimais aqui da vírgula, né? A Nvidia vale isso aqui, galera. 7% disso aqui é alguma coisa, tá? É alguma coisa, né? E o que que tá acontecendo, André? Porque o mercado está numa maluquice, cara, tá todo mundo tirando dinheiro do... Vendendo papéis e comprando assets, né? Toda crise funciona isso, galera. Quando você compra papéis, você tá comprando ali a expectativa que a empresa... Quando compra papéis, bolsa de valores e tudo mais, você está comprando a expectativa que aquilo vai valorizar, que a empresa vai fazer algum produto novo, que vai continuar faturamento, vai continuar trocando e dando dividendos pra vocês e tudo mais, né, cara? E ok. Eu, você sabe, cara, que eu acho que a bolsa de valores é uma ferramenta pra roubar dinheiro de pobre. Eu não acredito em comprar papéis. Eu acredito em comprar bens físicos. Eu prefiro muito mais comprar um joguinho desse do Warhammer que eu paguei 350 reais. Hoje ele vale mais de 1.200, né? Eu acredito muito mais em comprar esse tipo de coisa, deixar guardada, esperando ele valorizar, do que tu comprar um papelzinho... Comprar um papelzinho de uma empresa dizendo aquilo ali, tá? E todos os mercados mundiais estão fazendo isso, né? Agora o Iene, né, aconteceu uma explosão na bolsa de valores lá japonesa, que num resumo resumido pra pessoas que têm capacidade cognitiva limitada e supletivo de segundo grau como eu, simplesmente o Iene estava emprestando dinheiro pra todo mundo a 0% de juros ou até mesmo juros negativos, 0,1% de juros negativo. E o Banco Internacional, o Banco Central do Japão, decidiu pegar essa taxa e aumentar pra 0,25%. Então muitas pessoas que tinham pego milhões, bilhões lá do banco japonês e investido em outros países, investido em outras moedas, imagina você pegar hoje 1 bilhão de dólares, 1 bilhão de dinheiro aí de algum papelzinho colorido, lastreado e honestidade político e você ter que emprestar 0,1% a menos todos os meses. Então você aplica esse dinheiro na bolsa americana, você aplica esse dinheiro na bolsa brasileira, na bolsa brasileira não, né? Mas você aplica esse dinheiro em algum lugar que dá qualquer porcentagemzinha de juros, mesmo que pequena, por exemplo, a bolsa americana dando 4, 5% ali, tesouro americano pagando 4, 5% de lucro, sendo que você tá pagando menos 0,1%, cara, é só fazer um cálculo básico ali que você vai ver que vale muito a pena. Então tinha muita gente extremamente alavancada com esse dinheiro barato, com esse dinheiro fácil, que pegaram dinheiro lá do banco central japonês e investiram em outras bolsas, né? Só que quando o banco central subiu ali a taxa de juros, aquele teu empréstimo que tu pegou, aquele 1 bilhão que tu pegou, já não parece mais ser tão atrativo, sendo que não vai compensar pela taxa de juros do retorno que tu tá tendo naquele teu outro investimento, entendeu? Então, e aí o que aconteceu? Todo mundo correu vender papéis, todo mundo correu vender coisas pra devolver o dinheiro pro banco japonês, né? Pra não ficar num prejuízo tão grande, né? Cara, resumidamente foi isso o que aconteceu. Mas não é nada disso que eu quero fazer, nada disso que eu quero contar pra vocês, é uma outra história que eu já contei aqui durante as minhas live streams e muita gente ficou bem interessada, tá? E eu quero contar a história do jogador de futebol que investiu mais de 1 milhão de reais comprando placas de vídeo pra trocar papelzinho colorido lastreado em honestidade de político brasileiro por Ethereum e trocar Ethereum por Bitcoin. Então, cara, vamos lá, vamos acompanhar essa história aqui, eu espero que vocês gostem dela. Já passou 4 minutos de vídeo essa introdução e muito obrigado a todos os membros do canal, tá? Esse canal monetizou há menos de um mês, tá? Nós já temos 30 e poucos membros do canal, os membros sempre vão estar aqui na descrição dos vídeos, tá? Um singelo agradecimento de vocês que estão colocando aí 5 pilas por mês aqui nesse meu trabalho, tá? Então vamos lá, cara, essa história não vai ser tão longa, até porque eu já contei ela algumas vezes, muitos de vocês já devem estar sabendo, tá? Mas olha só, teve um jogador de futebol, tá? Que, na verdade, no primeiro momento a gente não fazia ideia que ele era jogador de futebol nem nada, né? Mas começou a aparecer pedidos, né? De 10 GPUs, né? 10 GPUs, 20 GPUs, né? Começou a ter muitos pedidos dessa pessoa, né? Até que chegou um dia e essa pessoa quis fazer uma compra bem grande, uma compra significativa. Uma compra que literalmente era mais do que o faturamento da minha empresa no mês todo. E isso chamou muito a atenção, né? E a gente foi atrás, né? Pra saber quem é que era, a pessoa entrou em contato com a gente, né? Até mesmo pra ver se a gente não podia fazer essa entrega e tudo mais. E aconteceu que a gente descobriu o que essa pessoa estava fazendo, tá? Essa pessoa já tinha gasto mais de 1 milhão de reais, né? Eu sei que isso pode parecer muito dinheiro pra alguns de vocês, mas 1 milhão de reais em placas de vídeo topo de linha, galera, não é tanto dinheiro assim, tá? Na época não existia as RTX 4000, existia apenas as RTX 3000, né? Foi ali, foi um pouco antes da pandemia e no decorrer da pandemia que aconteceu tudo isso, tá? E aí nós estávamos conversando com ele. Obviamente eu não vou passar os números exatos, eu vou passar alguns números um pouco inventados, um pouco fictícios aqui pra vocês. Mas em resumo, olha o que esse cara estava fazendo. Olha a jogada, né? Ele criou lá uma rig de mineração, né? Ele botou lá, montou vários computadores, né? Pra fazer mineração de criptomoedas e ele estava minerando Ethereum, né? Como é que se escreve Ethereum? É Ethereum, eu acho que é assim, né? E ele estava minerando Ethereum, né? E quando ele minerava o Ethereum, ele trocava o Ethereum por BTC, tá? Ele trocava o Ethereum por BTC, entendeu? E aí ele mandava o Bitcoin pra carteira dele, tá? E aí o que foi questionado foi, cara, mas está valendo a pena? Porque você está comprando literalmente placas de vídeo pagando 3 vezes o valor da placa, né? O cara estava comprando placas de vídeo lá no ápice da pandemia, pagando 3 vezes o valor de uma placa de vídeo. Uma placa de 2 mil reais estava comprando 6 mil reais. A placa de 3 mil reais estava pagando 9 mil reais. E aí a gente questionou, ele falou, cara, vem cá, está valendo a pena você fazer esse tipo de coisa? Porque tu está pagando muito mais caro numa placa de vídeo. A energia no Brasil não é barata, tá? Segundo informações, ele chegava a gastar até 100 mil reais em energia todos os meses, né? E aí eu falei, cara, vem cá, o que você está fazendo aí? Você tem o custo da energia, você tem o custo da degradação das placas de vídeo, né? Uma placa de vídeo, ela vai tendo uma vida útil. Vamos pensar que uma vida útil de uma placa de mineração é 3 anos, 4 anos? Eu realmente não sei. Mas existe uma degradação. Você pagou 9 mil reais nessa placa de vídeo. Vamos parar pra pensar, fazer um cálculo aqui de padaria com supletivo de segundo grau, né? O cara pagou 9 mil reais numa placa de vídeo, onde ele vai dividir por 36 meses. São 250 reais aí por mês, só pra ter o custo dessa placa, né? Porque depois ela vai parar de funcionar, não vai ter garantia, vai perder esses 9 mil reais, né? Então ele tem que gastar, se ele está gastando 100 mil em energia e gastando mais um dinheiro pela degradação das placas de vídeo, do hardware, das fontes, cabos, manutenção, ar-condicionado, sabe? Tudo que acaba deteriorando com o passar do tempo ele estava perdendo, né? E aí ele falou, não cara, vocês não estão entendendo. Eu estou botando aqui 100 mil a 150 mil por mês, eu não estou gastando esse dinheiro pra simplesmente minerar, pra ter uma mineração. Ele estava literalmente fazendo o que? Ele estava gastando energia para trocar a energia por Ethereum e o Ethereum por BTC, né? E aí eu falei, cara, mas vem cá, mas isso aí, qual que é o end goal, né? Qual que é a finalização dessa brincadeira toda? Ele falou, cara, olha só, se eu pego hoje, eu tenho condições hoje de botar 100 a 150 mil reais hoje num fundo imobiliário, eu posso, cara, com 100 a 150 mil reais por mês hoje, dá pra te comprar uma série de imóveis, dá pra te comprar terrenos pra fazer casas germinadas, pra depois botar pra alugar ou pra vender essas casas e tudo mais. Ele falou, o que que eu estou fazendo? Eu estou, em vez de colocar esse dinheiro aqui em LCI, LCA, CDB, CDI, ou comprar papelzinho de alguma empresa aí, ele estava fazendo um investimento, tá? Ele estava fazendo um investimento de trocar energia elétrica por Ethereum e Ethereum por BTC. E isso aqui todas as vezes que a gente tem algum tipo de crise no mundo, a gente vê pessoas se desfazendo de coisas que têm menos valor, se desfazendo de coisas que não têm um valor intrínseco, entre aspas, né? Pra trocar por alguma coisa que tem valor, né? Toda crise, quando ela se inicia, o preço do ouro sobe, o preço da prata sobe, o preço de assets, de bens, né? Ali acabam crescendo, né? E tudo mais. Obviamente, nem sempre na mesma proporção que deveria, mas sempre é uma indicação ali, é uma indicação de crise, né? Vamos ver aqui o valor do histórico do BTC. Só pra gente ter uma ideia, se lá entre 2020, se lá entre 2020, 2021, sei lá, será que ele conseguiu ganhar algum tipo de dinheiro? Deixa eu tentar achar um gráfico aqui, ó. Vamos ver se eu consigo achar um gráfico de 5 anos do BTC. Esse gráfico podia ser maior, né? Vamos ver se a gente consegue achar aqui um gráfico do BTC, tá? A gente tem até aqui um gráfico do BTC, né? O valor que era, né? Ele começou a comprar placas lá em 2020, onde, obviamente, o preço do Bitcoin que tava bem baixo, né? Mas ele ficou comprando placas de vídeo e hardware e tudo mais pra montar a mineradora dele até 2022, tá, pessoal? Então ele comprou aqui, ele pegou muitas coisas compradas aqui numa baixa, teve toda aquela explosão do valor do BTC, tá? E continuou fazendo toda a mineração aqui, enquanto ele fazia a mineração de Ethereum e trocava por BTC. Eu tenho certeza que todo o dinheiro que ele trocou aqui agora deve estar se pagando um pouquinho aqui. O investimento dele, creio que deu resultado, tá? O que eu quero dizer pra vocês, galera, é que nós estamos passando por uma crise agora, né? Essa crise que tá crescendo muito nesses últimos anos, tá? E muita gente vem me perguntar, eu falei, Cara, eu não sou nenhum investidor, tá? Eu não tenho dinheiro investido em lugar nenhum, tá? O que eu poderia falar pra vocês é que, numa crise, muitas coisas perdem muito valor, tá? Eu, particularmente, não vejo que o BTC é uma fonte de investimento, né? Mas eu vejo que o BTC hoje é uma das melhores formas de vocês resguardarem o seu valor. Você pegar R$100 e colocar lá, e depois ele vai estar lá, entre aspas, não vai ter uma deteriorização de acordo com o estado, tá? Se vocês querem saber como comprar Bitcoin, como fazer tudo, essa brincadeira, eu recomendo esse mega tutorial, tá? O mega tutorial que o meu pai fez, tá? Do canal Safe Source, tá? O canal Safe Source aqui fez esse mega tutorial. Mega tutorial de Bitcoin, como comprar e vender corretora Bisque, Lightning e como funciona o BTC, tá? Galera, em apenas 1 hora e 10 minutos, cara, vocês ali vão ter todo um conhecimento ali extremamente interessante, tá? Principalmente se você não tem dinheiro pra comprar terras, comprar casas, comprar coisas aí. Se você não é um mega investidor ou algo do tipo, cara, não é uma dica de investimento, mas se eu tivesse algum dinheirinho sobrando hoje, eu com certeza colocaria em Bitcoin. Mas, André, o Bitcoin estava 72 mil dólares há um ou dois meses atrás e agora ele está nesse exato momento os 56 mil dólares. First time, né? Tem aquele meme, né? Primeira vez, cara? Essa oscilação do Bitcoin, essas correções que acontecem no mercado de Bitcoin são completamente normais. A dica que eu dou pra vocês é qualquer dinheiro que vocês forem colocar em Bitcoin, coloquem apenas um dinheiro que vocês não vão mexer ele em pelo menos 10 anos, tá? Não, André, vou pegar mil reais hoje, não vai fazer diferença na tua vida, não vai mudar a tua vida, eu vou pegar esses mil reais, vou botar em BTC e deixa guardado. Guarda isso, guarda numa cold wallet, guarda isso, faz auto custódia disso aí, cara, e esquece, cara, não comenta com ninguém, não posta na internet que tu comprou, não fale com ninguém, tá? Não fale, não fale, deixa isso guardadinho, escondidinho, tá? E deixa lá, cara, o que você tem a perder? Você tem a certeza de perder dinheiro colocando na bolsa de valores, comprando tesouro do governo, comprando qualquer papelzinho aí do Estado, ou você pode colocar ali num lugar onde você não tem certeza que você vai perder dinheiro, tá ligado? Então, a certeza de perder dinheiro com a possibilidade de perder dinheiro. Me parece que a possibilidade de perder dinheiro é muito mais interessante. Mas, novamente, pessoal, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre Bitcoin, tem um canal realmente muito bom, que é chamado Área Bitcoin, né? Esse canal aqui sempre está postando coisas muito, muito boas. Olha esse vídeo de 18 horas atrás aqui da Recessão Global, ainda não vi, mas com certeza vou ali degustar esse vídeo aqui da Área Bitcoin, tá? Eu espero que esse vídeo tenha agregado alguma coisa para vocês, tenha pelo menos dado entretenimento para vocês aí de casa, tá? Um grande abraço, eu vou indo nessa, valeu e... Tchau, tchau.